Fala pessoal, mais um vídeo daqueles que vocês adoram, mais um vídeo, mais uma limpeza e passando para lembrar que ainda, se você ainda não se inscreva no canal, se inscreva no canal, ative o sininho porque todo dia tem vídeo novo de podologia para vocês E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.